Programa Mulher Brasileira Entrevista Dia 27 de março a cantora Luna Caiado se apresenta no Beco das Garrafas A artista tem quase 20 anos de carreira e é natural lá de Cachoeira e de Tapemirim, terra do Roberto Carlos Vamos saber mais detalhes sobre os projetos profissionais, claro, e a vida da intérprete Bom dia, Luna, seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira Bom dia Tudo bem? Tudo bom, Adriana, é um prazer estar aí com vocês Obrigada por vir contar um pouquinho sobre o seu trabalho pra gente, que é sempre tão bom, né? Como é que foi o seu início aí na música? Você começou a se interessar por música? Ah, desde criança, desde criança que eu falava, pô, eu vou ser cantora quando crescer, vou ser cantora Mas aí acabei aquele negócio de Cachoeira, aquela cidade pequena E pra vir pro Rio de Janeiro foi aquela dificuldade, eu tive que esperar um tempo pra poder vir pro Rio de Janeiro Aí só depois que eu vim pra cá fazer faculdade, é que eu comecei a estudar música Estudar canto, piano, violão Nossa, que legal Aí eu comecei a cantar na noite e tudo, né? Ah, esse início é sempre, né? Então, é muito comum, né? Com os artistas e é uma grande experiência, né, Luna? Tocar na noite, aí você, pedido das pessoas, você acaba ficando com uma versatilidade boa, né? Pois é, acaba tendo uma prática, né? De poder público, né? De poder cantar, sem ter timidez, aquelas coisas E nessa sua trajetória aí de curtir desde criança a música, né? Quais são suas influências? A minha influência, eu sempre gostei muito de Roberto Carlos, né? Sempre, né? Porque cacheta primilhinho não tem como, tem que ser Roberto Carlos Mas eu também sempre fui pela Rita Lee, pelo Djavan Eu sempre gostei, assim, de ver essa parte, assim, o MPB, essa parte pop Até samba também, com o Martim da Vila, também gosto muito, Alcione Então eu gosto de começar isso, né? Mudar um pouquinho, um pouquinho samba, um pouquinho MPB Até o reggae também, que eu tô lançando agora com um rapaz do Cidade Negra, que é o da Gama É um reggae muito legal também A gente tá lançando até no dia 27 de março, lá no Bico das Garrafas Inclusive, você também tá convidada também pra ir lá assistir a gente Muito obrigada Muito obrigada E além da MPB, né? Claro que é sempre presente na vida dos brasileiros Porque é a música riquíssima que a gente tem Nossa MPB maravilhosa E de internacionais, o que você gosta? Tina Turner, nossa, adoro Tina Turner Maravilha Eu adoro Tina Turner Eu lembro que eu ficava cantando aquelas músicas dela E adoro E aí, então... Eu adorava ingitar aquela voz dela, que ela faz, né? Eu adorava fazer isso E aí, Luna, você falou do show, né? Que vai ser dia 27 de março, lá no Bico das Garrafas E aí, conta aí esse projeto, né? Como é que surgiu a ideia de montar esse show Porque eu sei que cada artista, cada cantor Cria toda uma ideia pra quando monta um show Não é só, ah, vou escolher as músicas e vou lá cantar Geralmente tem todo um carinho, né? De fazer, ah, não vou focar mais em tal ritmo ou tais músicas ou tais compositores Conta aí pros nossos ouvintes como é que surgiu essa ideia pra esse show Então, foi assim Primeiro, o da Gama A gente participava Já tem um tempo que não tem Agora é um encontro que a gente faz todo mês Com alguns cantores Chama até Baculejo Com a Sanda Pissá Que é uma amiga nossa também Então a gente se encontrava todo mês Alguns artistas se conhecendo Aí ia lá, cantava A gente procurava sempre um barzinho pra ir lá Cantava Cada um mostrando sua obra Eu conheço as coisas todas Seu trabalho todinho Aí encontrei e conheci da Gama E de repente foi um encontro tão legal Que a gente começou a virar parceiro eu e ele De tão assim amigo que a gente ficou E a gente ficava A gente tem que fazer uma música A gente tem que fazer uma música E de repente ele começa Ah, eu vou te mandar uma letra Aí foi, mandou uma letra Aí fiz uma música Ele, nossa, que legal Vou te mandar outra Aí foi, mandou uma letra Fiz a música Aí eu falei Da Gama, a gente tem que fazer um show Puxa vida A gente tem que começar a produzir isso Aí a gente começou A trabalhar dessa maneira Fazendo shows E agora a gente está lançando essa música No dia 27 de março Eu e ele já fizemos acho que uns 4 shows já Que legal É, aqui pelo Rio mesmo Então assim E também agora Eu estou com a gravadora Rony Music Que também está ajudando a gente Ah, que bom A gente tem que fazer essa música E aí a gente tem que fazer essa música Que é na casa do amor E indo E indo a favor, né? E indo a favor, né? De tudo que está acontecendo De bom, graças a Deus Com a gente E a gente está indo E, Luna, além das músicas, né, composições de vocês, você também pega a busca de outros compositores? Conta pra gente o que você vai tocar nesse show. É, a gente também tem, além das músicas minhas, tem de outros compositores. Eu uso, eu canto muito Marisa Monte, Roberto Carlos também, tem Djavan, Beto Guedes também. E a gente faz uma mistura. Eu adoro, assim, cantar músicas de outros artistas, Cazuza também, Elis Regina, aquelas músicas que Elis Regina gravou, com Beto Guedes, com João Bosco também. Então a gente canta também algumas músicas que a Elis Regina gravou e que também a gente faz algumas coisas, tipo Elis Regina também. E a gente faz alguns shows também, assim, com ela, cantando músicas dela. Até no dia 17 de março, que é agora, domingo, no Beto das Garrafas também, nós vamos fazer um show em homenagem a Elis Regina. Ah, que legal! E é interessantíssimo também. Olha, então já tem mais um show pra galera aí, né? Então, gente, os ouvintes adoram MPB aqui da Rádio Rio de Janeiro. Então, já tem dois shows aí pra vocês. Dia 17, né? A gente tá falando, na verdade, a gente tava falando do dia 27, mas já tem 17 também, né? Então é só curtir. E, Luna, conta pra gente, então, como é que as pessoas podem te acompanhar, acompanhar a sua agenda. Você tem site, redes sociais? Conta pra gente. Sim, eu tenho um site, é lunacaiado.com.br. Lembrando que Luna é dois N's. Dois N's, isso. Tem todas as redes sociais, as minhas músicas estão também nas plataformas também. Legal. E meus CDs, tem dois CDs, também estão em todas as plataformas. Joia! E eu tenho no Instagram, é sempre lunacaiado. E no Instagram, é lunacaiado oficial. No Facebook, é lunacaiado. No Twitter também. No Google+, também. Opa, é tão facinho de encontrar. Gente, é só seguir a Luna nas redes... Luna Caiado também eu, Luna Caiado. Ah, legal. Luna, é só seguir, então a galera já sabe que é só seguir Luna Caiado, Luna com dois N's, Caiado, nas redes sociais, para acompanhar a agenda e acompanhar os shows. Domingo tem show lá no Beco das Garrafas, né? E dia 27 de março, que é quarta-feira, que é esse encontro aí da Luna com o da Gama. E claro, um monte de gente aí boa que ela vai cantar de MPB para todo mundo curtir na quarta-feira, dia 27, no Beco das Garrafas. Luna, obrigada por vir contar para a gente um pouquinho do seu trabalho. Adorei te conhecer. E aí, muito sucesso, viu, para vocês. Nossa, você está convidadíssima para ir lá com a gente aqui em dia de março. Obrigada. E também para os nossos ouvintes, né, da rádio, Bocha Vida. Essa rádio é tão legal. O programa também, Mulheres e das Releiras, muito legal. Obrigada, Luna. Boa noite. Olha, obrigada mesmo, sucesso, bom show e até a próxima. Tá bom, até a próxima. Obrigada, um beijo. Nada, beijo. Beijão. Beijão.